E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Hoje estamos com mais um videozinho, maluco, baruto, esperto, malaco de Bloodborne. Vou mostrar pra vocês, graças a muitas perguntas, milhões de pessoas falaram assim nos comentários do primeiro vídeo de PvP de Bloodborne. Mas Renato, como que você conseguiu pegar essas gemas de sangue de 27% de aumento de dano total? E hoje eu estou fazendo esse vídeo pra responder essa pergunta, só deixando um breve parênteses aqui. Vou oferecer esse vídeo ao Ernesto Reis, Fabrício Montenegro e ao Dario Souza, que comentaram lá no primeiro vídeo. Então vamos lá, como que vamos fazer pra pegar essas gemas de sangue 27%? Usando esses dois glifos que eu vou passar pra vocês, vai ser bem facinho essa tarefa. Primeiro glifo é esse 5P6RZEY7, que é um glifo onde você vai mais rápido matar os três vigias. É desse chefão que vai dropar a nossa linda e bela gema de sangue de 27%. E elas estão naquele cálice amaldiçoado de Pitumeru e Hill, com todas as oferendas feitas. Igual eu falei no último vídeo aí, que eu falei das três runas, as melhores três runas de sobrevivência. Eu vou ter que habilitar esse tipo de cálice aí com todas as oferendas, tá bom? Então, nasci nesse primeiro cálice, fui até o primeiro vigia que aparece como um mob normal. Até dá pra treinar um pouco do movimento contra ele, porque ele é o que usa o facão, o mais difícil dos três vigias que aparecem juntos na área do chefão. Bom, tô lá, só aprendendo a fugir das cuteladas e dar também o parryzinho. Isso aí é só com o treino mesmo, só com a prática. Fui lá, destravei o portão com a alavanca, destravei o mecanismo. De vez em quando, nesse primeiro vigia, dropa algumas gemas de sangue boas. Não só ele, como a maioria dos inimigos que estão nesse tipo de cálice. Se você for matando todo mundo, tem muita chance de dropar coisas interessantes de gema de sangue. Mas o que nos interessa é a de 27% que tá no chefe! Os três gigantões, três parrudões, buioiovisques. Aí, normalmente, o que acontece? Um dos dois, ou que tá com um pedaço de ferro, ou com um cutelo, vai ficar mais vindo pra cima de você. Mas tem que focar nele e ficar dando parry. A minha recomendação, eu recomendo fortemente que você treine bastante o parry e coloque as três runas que aumentam o dano crítico, o dano visceral. Runas essas que se chamam marca de garra, ou claw mark. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito da marca de garra de 30%, como obter a de 30%, que é a melhor de todas. Então, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição. Um dos dois for querendo me atacar, eu vou lá, foco nele. Aí, quando tiver com todos os movimentos deles decorados, vai ficar muito mais fácil essa luta. Quando os dois primeiros que vêm te atacar no melee estiverem derrotados, eu posso colar no cara da pistola, do Bacamarte, porque ele só vai conseguir me acertar até um certo ponto do seu HP com o seu lampião. Bom, se eu estiver bem embaixo dele, os tiros dele não me acertam, é só estar pertinho. Agora, se eu estiver mais ou menos numa distância, a meia distância, ou um pouquinho mais longe, aí ela já me acerta. Eu tenho que saber dar uma esquivada. Mas é sempre na mesma hora que ele solta o tiro. Do momento que ele aponta a arma, da hora que ele vai atirar, é sempre o mesmo movimento, é sempre o mesmo tempo. Não é difícil de fugir dos tiros do último vigia que está com a arma. Chegando próximo do final do HP, ele saca a arma de ferro. Uma arma idêntica a um dos primeiros vigias, que já foi derrotado, aí não tem muita dificuldade não. Ele dropou Cursed Tampering Dump Blood Jam, de nível 6. Olha que maravilha! Vamos ver o que que essa faz. Infelizmente, ela não veio com 27%, apenas 25,3%. Se eu estou enxergando bem, é que eu estou vendo na pré-visualização, de vez em quando eu não consigo enxergar. E o ataque versus The King, dá um 11,7%. O que que é essa maldição que ela tem? O King, na verdade, ele quer dizer semelhante, que aparece na tradução como semelhante, mas não são outros caçadores, e sim os inimigos que não soltam sangue vermelho. Os inimigos que estão incluídos nesta lista, posso citar os ETs que soltam magia, Hebrietas, Aranha Ron, o Chupa Cérebro, é um inimigo azulzinho que solta magia. Esses são o King. Então vai ter o King, que são semelhantes, e as feras, que são os Beasts. Não confunda semelhante com outros caçadores. Essa aqui é a dúvida de muita gente, inclusive era a minha dúvida até um tempo atrás. Logo, se você está jogando em português, e aparecer semelhante nas penalidades da gema de sangue amaldiçoada, quer dizer, esse tipo de inimigo que eu acabei de falar agora. Vocês já estão vendo eu fazer o segundo glifo, é a mesma masmorra de cálice. Estou fazendo um caminho aí para pegar algumas gemas de sangue diferentes. Peguei essa Cursed Merc Dump Blood Gem, ela adiciona envelenamento. Dá para fazer uma Poison Build nesse jogo. Depois eu vou testar essa parada como é que é. Eu vou fazendo mais um caminhozinho até chegar na alavanca. E vai ter um roqueiro cabeludo. Olha ali, ó. Bem doidão mesmo. Eu vou lá, mato. Ele não é muito fácil de matar não. Mas eu recomendo ficar tentando dar parry. É uma semi-expamação de parry. Tudo vai dar certo. Ele pode me dar alguma gema de sangue boa, como todos os outros. No Pistumeru e Hill amaldiçoado. Fui lá, destravi o portão de novo. E estou equipando o Molotov para me ajudar na matação de inimigos que estão ali na frente. Pelo menos já para dar uma mitigada em seus HPs, que são semi-grandes. Olha ali, eles vêm todos amaldiçoados. E aí matando esse cara que fica soltando veneno e fogo, que segura um crânio de olho vermelho em suas mãos, eu vou ganhar uma gema de sangue muito específica, pessoal. Sério mesmo, é uma ótima gema de sangue. Eu até matei ele duas vezes para poder ver Cursed Pulsing Dump Blood Gem. Vou dar uma olhada ali no inventário para ver o que ela faz. Restauração contínua de HP mais 5. Olha que beleza. Se eu não estou enganado, é o máximo que a gente vai conseguir em restauração de HP conforme o tempo. E eu continuo o meu caminho, aproveitando que eu já destravi o portão. Vou direto para o boss. Vai ser o mesmo chefão. Novamente, os três vigias parrudos. Aí eu faço o mesmo esquema para matar, atraindo os dois primeiramente, que vem no melee. Essa luta eu vou cortar, porque não tem necessidade. É a mesma coisa do que do outro Cádice, do outro Glypho. O chef é o mesmo. Eu já cortei para o final. E dele normalmente vão cair também duas Bloodstone Chunks, que serve para fazer a upação, o upgrade das armas do mais 7 até o mais 9. Muito bom mesmo. Bloodstone Chunk 2 e Cursed Tempering Dump Blood Gem. Essa sim é de 27,2%. Aumenta o ataque físico. E o ataque versus The King dá 11,7%, que é a maldição desta gema de sangue. Tá bom, pessoal? Então é isso. Em breve eu faço se der das gemas de sangue abissais, que é o nível máximo que a gente consegue achar no Bloodborne. Isso se eu conseguir matar os chefes necessários com esse nível de personagem, que é 48. É meio complicado, mas tudo bem. Ah, lembrando que se você está com o char normal, o pano normalmente, esses chefes aí que vocês viram matando, vai ser bem mais fácil com toda certeza. Não tem segredo nenhum. Vai ser mil vezes mais de boa. Tá bom, pessoal? Então se gostou do vídeo, do tutorial, não esquece de apoiar o canal, deixa o joinha, favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Falou! Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E tchau!